1,2,3,4... Acho que depois vou dar uma melhorada do meu stress. Falta quantos me sampa nas verdes? Falta... 10. 5 do Série A e 5 do Pacific, eu acho. Passou o Série A, as missões do Pacific é de boa, mano. É. Se não fizeram a do Complexo, a do Complexo é chatinha de fazer. Depois dessa aqui, não sei mais como é a missão. A série A vai aparecer um amigo nosso aí. Apareceu o Peladão. O Brabo. É, o Tarado. Aquele cara lá. Aquele cara lá. Aquele cara lá. Comeu a mulher do Nico, do GTA 4. Não, 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 o Frango é o piloto. É. Eu sou atirador. Atirador e nós dois é lá embaixo. Piloto ou atirador? O Frango é o piloto. O Frango é o piloto e o atirador. Já vai ser um piloto. E a gente é as iscas. A gente é o... Os Alvos. Muito ruim. Ah, deixa eu ver. O que tá com o time? Que certo. Será que o Frango tem? Ah, tá aí, tem. Ah, ele não me assaltou, eu acho que ele não... Esqueci não... Dutoreador... Olha, o carinha do touro tá quase pelado aqui pra mim, sei lá... Fala, cada missão o louco tá com um carro diferente... Então, olha esse rosa aqui... Essa cor é mod, né? Não... Nossa, ficou top, gostei... Nossa, ficou top, gostei do carro... Os caras grintam, mas eu lembro que não se cheguei... Pronto, vai pelado mesmo, porque na outra... E aí... Ah, então só vou ver a conta do chão... Mas... Então... 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 É... 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 acabou. Vamos ver... É... E aí 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 Essa luz chega uma hora que rita. Ainda não. Ele tá lá na curva. Ah não, é aqui. Eu sempre erro. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Ele tá vindo. Teu nas costas. Sai de perto. Sai de perto dele. Tem que passar o cartão junto. Vai. Um, dois, dois. Fecha. Vai de novo. Um, dois. Vai. Um, dois, três. Calma aí. Joga não. Deixa o meu cartão sair. Deixa o meu cartão sair. O cartão não foi eu. Vai. Um, dois, três. Aí. Agora foi. Vai de novo. Aqui ele fala. Cuidado. Ah, tava na minha. Praia, praia. Já morreu. Já morreu no respirador. Já morreu no respirador. Já morreu no respirador. Vamos. Espera aí. Espera aí. Vou carregar. Vem. Pronto. Agora. Carreguei. Onde está. Carreguei. Agora. Tinha. Agora. Commence. Não, 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 não. Se inscreva no canal e ative o sininho no YouTube. Hora de punhetar o X agora Hora de punhetar o X agora Hora de punha Hora de punhetar o X agora Hora de punhetar o X agora Saímos Saí Hora de punheto Hora de punheto Saímos Hora de punheto 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 Saímos Hora de punheto Hora de punheto Hora de punheto Hora de punheto E aí o que chegou? Se vier um ali de cada vez... O que eu falei? Se vier um ali de cada vez... Os osso tão longe... Já pega a munição... E eu ainda tenho alvo... Abre aí porra... Tá longe ainda... Eles tão lá no lago lá... Tem dois... Tem dois... Esses pais tão parados? Ah, agora eu tô aqui... Não, eu tô aqui... Vem, vem, vem... Vem, vem, vem... Vem, vem, vem... Vem, 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 vem... Gente, tá meio orientando... Sobe mais... Sobe mais... Sobe mais... Sobe mais que eu consigo pegar ele... Ele passou do lado, vai... Matei... A outra... É... Não, é... A outra lá na esquerda... Sobe mais inscrito... só me mais inscrito... Minha câmera pega aí... Eu não consigo pegar... Tem mais um Caralho Errei todos os tiros Eu acertei o tiro? Levei muito tiro. Foi um míssel. Quem que veio? Eu estava soltando por um cara. Era eu. Eu consegui acertar o cara, mas você subiu demais. Ele passou por baixo. Eu derrubei um. Eu derrubei um também, mas o outro que derrubou, eu tinha acertado ele também. Antes dele dar o míssel, eu acertei ele, só que ele passou por baixo da gente. Aí eu já não consegui mais mirar. A gente já foi mais rápido do que a outra vez. Já dá um punho no meu complexo ali, ó. Pegar uns lanches. Filma aí, hein. Filma aí essa parada aí, ó. E aí... 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 Tchau.